Mano, teve uma vez que eu tava na faculdade, só que nem era porque o menino era bonita, porque eu queria tirar foto da tatuagem dele, a tatuagem dele era um bagulho assim de tipo neurocirurgião, tá ligado? E o menino ele era muito, como que fala? Ele não estudava, e aí tipo ele tinha uma tatuagem de que ele seria neurocirurgião, e ele simplesmente só ia pra faculdade aí pra dar em cima de menina, mas enfim. Aí eu queria tirar foto da tatuagem dele, aí na hora que... na hora que eu fui tirar, velho, saiu um flash, cara, que vergonha, mano. Que vergonha. Mas aí ele ficou achando que eu, tipo, provavelmente ele achou que eu tava tirando foto dele porque eu achei ele bonito ou algo assim, né, isso que é o pior.